Pela primeira vez na história, uma final com dois times da mesma cidade. Em campo, os craques que irão brilhar na Copa do Mundo. Vem abatido, que bolaço! Esse é o clima do futebol. Naquela do gol! O super clássico mundial. Que colheraço! Este sábado, 15 para as 3 da tarde, Real e Atlético. Chegou a hora da decisão. Liga dos Campeões. Liga dos Campeões.